Temos pessoas pedindo também coisas aqui, tem pra falar do Kiko, da animação, né? Que você fazia o Kiko... Animado. Animado, né? Também é um puta clássico, né? É. Também teve coisas de alguém fazer... Não, você começou a fazer, né? O animado começou comigo. Começou com você. É. Essas coisas de determinadas... Determinados produtos, né? Determinadas séries, filmes, atores, que são dublados aqui no Rio de Janeiro, de repente vai pra São Paulo. Ou alguma coisa que é feita em São Paulo, de repente vai aqui pro Rio. Muita gente fica incomodada com isso, e eu entendo isso, porque eu também assisto televisão e, de repente, estou acostumado com uma voz, de repente, troca. É uma coisa que, de fato, incomoda. Mas é uma coisa... Eu sempre falo isso. São situações que nós, atores, nós, dubladores, nós não temos um controle sobre essas situações. Existem motivos diversos pra trocar a voz de determinados atores ou de determinados personagens. Eu não sei por que o Game of Thrones foi pra São Paulo. Eu não faço a menor ideia, mas... Acontece. São coisas que acontecem. E quando chegou a animação do Chaves, o caminho natural seria ser dublado pelos mesmos dubladores que fizeram a série clássica com atores de verdade. Ele era o... Lá em São Paulo, o... É, Nelson Machado. Nelson Machado. Maravilhoso. Trabalho maravilhoso. E aí, de repente, apareceu esse desenho aqui no Rio de Janeiro. Teste de voz, não sei o que é aquela coisa, mas não vai pra São Paulo. Não sei por que que mandaram o desenho pra ser feito no Rio de Janeiro, mas alguns dubladores de São Paulo fizeram. A... A Chiquinha... A... Chiquinha, não é? Chiquinha. A Chiquinha, como é que é o nome dela? Cecília? Cecília Lemes, que dublava a Chiquinha na série original. Ela dublou a Chiquinha na animação. O Saidel fazia o Madruga, ele também dublou na animação e dirigiu a animação. Ele, naquela época, tava aqui no Rio de Janeiro, foi ele que dirigiu. Então, foi um elenco meio misto. Entendeu? E aí, meu amigo, é aquela coisa. É uma situação muito delicada você pegar um personagem que é um clássico e que foi feito magistralmente pelo Nelson Machado e, de repente, eu vou fazer o cara. Mas não é diferente? É diferente. E isso aliviou um pouco a minha preocupação por ser um formato diferente. Eu não sei se é suporte, não é suporte, mas o formato é diferente. É feito com... A série foi feita com atores. Isso aqui é uma animação. É. E a animação, os traços são mais infantis. É. Parecem mais crianças, porque ali... Pode ser diferente a voz. Ali são adultos, né? Representando crianças, mas você vê que são adultos. Então, você vê traços muito mais infantis e eu também não tinha a menor pretensão de chegar perto do trabalho do Nelson Machado. Então, eu fiz uma coisa parecida com ele, que é a vozinha mais ou menos parecida com a dele, mas se a menor pretensão de chegar na qualidade, no resultado que o Nelson Machado conseguiu botar no Kiko, no Carlos Villagran, que é o ator. É, mas eu acho que tem muito isso, assim, de ser uma animação. Tem essa quebra. Eu dublo Muppet Babies, por exemplo, eu dublo Gonzo. Não sou eu, não fui eu que dublei o Gonzo. E eu faço o riso. Existe riso nos Muppets? Tem, é o rato. É, na animação eu faço ele. É, é. É diferente, é diferente. Então, dá um certo alívio você saber que não é exatamente a mesma coisa. É, é. É. Não, muito legal. Isso aí, de você fazer isso. Eu entendo esse incômodo, né, que tem, principalmente quando a gente fala do espectador que se incomoda. Mas eu acho que nesse caso não é. É, não é. Acho que se trocasse a voz do Kiko ali no meio da... Nossa. Às vezes acontece, né, porque são essas situações fortuitas. O dublador já está com uma certa idade, ele parou de dublar. Ou se mudou, sei lá, eu comecei a dublar o Donald e não era eu que dublei o Donald desde que começou, porque senão eu teria uns 90 anos. Comecei a dublar ele porque o dublador, pelo que eu lembro da história, o dublador que era de São Paulo, que era o Janúlio, né? Márcio Janúlio, se eu não me engano, né? Ele me foi colocado na época, porque eu me lembro que ele não ia se mudar por alguma razão, ia sair da capital e mora no interior. E naquela época... Nem sonhava com o remoto. Nem sonhava com o remoto. Não tinha internet, não tinha nada. É, não tinha nada. Então, não tinha como. Eu entrando que eu entrei no meio da série, da... Acho que foi Quack Pack. Entrei no meio da série, pra dublar. Então, é isso. É, é só a situação que acontece. O dublador morreu. E aí? É, exatamente. Não tem jeito. Nosso querido amigo Júlio Chaves aí, né? Que começou, Alfredo começou a fazer algumas coisas dele, né? Eu acho que até é uma substituição bastante plausível, né? Ali, pra substituir um Júlio Chaves, realmente é difícil. Mas é isso, né? Acontece, né? O Orlando Drummond aí também conta as coisas, né? Acontece. Realmente. Mas não é esse caso. Esse caso aí, eu acho que é uma coisa separada. É bem diferente, é bem diferente. Eu acho que é um Júlio Chaves.